ELEMENTO ELETRÓNICO Olá a todos, bem-vindos ao Elemento Eletrónico, edição 10, uma edição muito especial, não estava à espera de fazer 10 programas destes, mas aqui estamos, celebramos esta ocasião muito especial, com um dos meus artistas preferidos, um artista revolucionário, Beryl. Quem não conhece fica a conhecer hoje, não vou falar muito, é para isso que eu escrevo as descrições destes programas, por isso se quiserem saber mais vão lá ler. Deixo-vos agora com esta mix, por isso espero que gostem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 What could I do with you do? What could I do with you? What could I do with you do? What could I do with you do? What could I do with you? What could I do with you? What could I do with you do? What could I do with you? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.